E na noite desta última sexta-feira aqui na cidade de São Mateus, no Maranhão, no bairro Novo Éden, um cidadão ao chegar em sua residência, ele foi abordado por três elementos que anunciaram um assalto. Os mesmo adentraram a casa, levaram uma quantia de dinheiro no valor de 500 reais, três celulares, um ventilador, um aparelho de televisão e ainda levaram o carro da vítima. Segundo informações, eles estavam perguntando por um cofre. E a vítima falando que não sabia que cofre era esse. Dá-se entender, segundo informações, que eles pegaram de repente a vítima errada, estava à procura de outra pessoa. Mas a polícia saiu logo na captura dos mesmos. E na tarde do último sábado, o veículo roubado foi encontrado em uma fazenda, em um matagal. A polícia foi acionada, foi até o local na recuperação do veículo. O veículo estava sem placa, foi identificado pelo número do chassi. Ressalta-se que o local era de difícil acesso e foi necessário ser rebocado por um trator até a estrada. Em seguida, o veículo foi apresentado na delegacia local. Marcelo Barros, direto da Delegacia de Polícia Civil, para o programa Hora D.